Fala galera, beleza? Aqui é o Fari e hoje aí seja bem-vindo no meu canal aí novamente galera E hoje aí eu quero agradecer aí pelos 200 subs aí galera, muito obrigado aí pelos 200 subs aí E obrigado aí por sempre acompanharem o meu canal aí, sempre deixar o like aí, sempre comentar mano Que isso é muito legal galera, isso eu gosto muito quando vocês comentam também galera Nossa mano, é muito legal isso mano, quando vocês comentam aí, comentam aí quando eu jogo É muito legal, eu gosto de conversar com vocês também, isso é muito legal E eu quero, também não vai ser só esse vídeo aqui mano, que eu vou postar aqui Vai ser uma montagem também de sniper aí, pelos 200 subs aí, meu amigo tá editando ela Então ó, vai ficar muito top a montagem Vamos retentar de like, beleza? Nesse vídeo aí também, vamos bater uns 15 likes nesse vídeo que eu vou postar aqui agora mano Eu quero uns 15 likes, beleza? Eu sei se você consegue, porque vocês conseguem em todos os vídeos quais ali, um monte de like no meu Coffee Duty Ghost E agora, literalmente aí, Coffee Duty Ghost vai ter no meu canal direto agora Porque eu comprei ele para o Playstation 4 mano, e eu tô jogando o Playstation 4 agora Nossa mano, a imagem é muito top velho, não muda muita coisa mano, nem se compara mano, você tá louco É muito bonito velho, a cor do ouro da arma mano, nossa é muito bonito, chega brilhando sol mano, muito top Então ó, sempre vai ter vídeo aí agora no meu canal aí, e eu espero que vocês gostem aí E continue sempre acompanhando o meu canal aí, muito obrigado Então, valeu, é nóis Eu vou deixar um vídeo aí, uma música aí de fundo aí Porque vai tá passando um vídeo aí, de eu jogando sniper aí Falou, é nóis Perdemos a liderança Perdemos a liderança Perdemos a liderança Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau